Não me fixe. Vamos lá. Como para aí? Onde é que é? Diz só onde é que é, meu? Eu não vou fazer as vezes, filho. Fala, caga nisso, é bué de longe. Não, é de longe, é altamente. Está quieto, vamos borrar tudo. Queria que te faça aí um vídeo. Nós vamos subir isto por aqui acima. Ui, estou tudo roto. É a seda, estou farto de subir, meu. Oh, para aí um bocadinho. Estaciona um bocadinho. Vamos estacionar aqui um bocadinho. Seda-te aí? Não sentes nada, vamos por lá para o outro. Estamos quase, estão bem a chegar à casa. Quais a, mas também vamos. Depois é reta, sempre. Depois é sempre reta, onde está que ver? Nós não vamos sempre pela pista, vamos olharmos à direita aí. Está bem, está de baixo. Vamos virar uma suera pouca. Suera pouca. Ô! Cris de voz. Ele é à direita. Ela está ainda por aqui, mas ela é à direita. Pronta. Sempre enfrentei a pista mas vamos para a direita. Já vou pôr a puta lá de novo. Se você me diz alguma coisa eu dou uma puta manchapada naquela cara. Salto louco, olha que salto louco. Mas é ao contrário, salto. É ao contrário. Olha vai ver aquele ali. O que é isto? É por aqui. Não gravaste ou estúpido? Se calhar gravei. É por ali mas vamos saber aqui este salto que é fixe. Que louco. Perigoso. Já fumamos aqui muitas vezes o Emanuel aqui deitado. Obrigado? Sim. Eu não tenho convidado. Pá. Não sei. Ei. Já foi um bocado destruído. Mas é boa dar lugar. E aí da lei de cima para baixo? Sim. E esses gaios não convidam os amigos? Vamos fumar aqui uns hoje. Não é por aqui? Há gente que não convidam os amigos. Não é Abel? É senhor. Há gente que não convidam os amigos. Mas não é só tu que não convidam os amigos. Pois. Vamos para lá. Não é por aqui. Não. Não é por aqui. Não Zeque é por aqui. Parei ter que apagar isto. Senão... Não arde porque está verde. Não me preocupe pessoal. Verde. Nurgão ali meu. Onde? Que puta. Que puta. Que puta. Que puta. Está quieto filho da puta. Que puta. Está quieto filho da puta. não é por aqui o irmão. Eia. Anda vamos. Vamos lá Zeca. Onde é o treco? É aqui à esquerda. Um areia venha nessa esquerda ao vivo. Mas está tudo. Tu não vai dar a lei? É mas vais por meio do mato. a capinha da moca o tio não está a gravar fazer um vídeo pra isso olha o motelão não funcionaria eu vai andar da puta quem é que eu to eu to jo Oh Simpson! anda Tô Jó anda por caminho, quem vai ter a casa... Oh Tô Jó anda aqui que eu vou te f$$! vou-te-me a lavar vou-te-me a laaaarr Vão me virar a lavar vão me dar uma cosa? Já tá, já faz um vídeo aí ai que louco Onde é que é Tô Jó? Que louco! Oh, mas ele vem todo pintas, olha para ele! Eeeeeee! Ale, Tojó! Tudo? Tudo bem, Tojó? Estás com medo, não? Tudo bem, Tojó? Estás a fudir da cara, Tojó? Estás a fudir da cara, Tojó? Anda! Anda! Estás a fudir da cara! Olha aí meu! Aleeeeeee! Tojó, agora vou ter que apetar a moto! A moto 4! Oh, eu vou fazer uma argola! Eeeeeee! Vai fazer uma argola? Vai fazer uma argola? Ou vais fazer um furo? Vou fazer um furo, vou fazer uma argola! Tojó, olha para isto! Jogos brancos aqui no meio do monte! O que? Olha o tamanho! Ai, trapalhão! Ai! Tojó, como é que sabias estarmos aqui? Ouvi o Willen falar! Ale, Tojó! Tojó, queres andar de moto? Mas tu não sabes! Mestre, tu farás os 20! Não andemos a andar nisto! Não andemos a andar nisto! Queres andar de moto? Oh Willen! Coça-me aqui que eu tenho as mãos todas as suas! Aqui assim! Aqui? Assim! Que puta de comissão! Tenho a mãos todas as cagadas! Já caiu? Não caí! Com o gajo está ali na pedra! Olha o teu filme! Olha o que é lindo! É claro! Que a subida é fixe de moto! Sempre a lavar! Quem é o Tojó? Quem é? Abel, coça-me aqui! É! Tem algum bicho! Olha! Olha o dinheiro! A moto não está aqui! Não! Está-se bem! Está-se bem, oh bro! Indo no russo! Oh filho da puta! Já vai começar a falar dinheiro de vidros! Começar a falar dinheiro! Quem era? Não no russo! Ai não! Quem era? Estava a deslimar! Já dá de volta! Oh Didi! Oh! Oh Didi! 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 No russo quer mais 100€ para o vidro! Deve danar todo! Ah! Eu tirei 100€! Desculpa! E eles não estão aqui! É mesmo ser fixe! Estão-estão! 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 Querem dar uma ideia? Está aí o Spice! Oh! Nuno russo aqui! Sim! Ei! 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 Estou a nossa unha vidro! Ei! Que louco! Olha! Grava-me este! Grava-me este! Grava-me este! Meta a cabeça! Meta a cabeça! Ei! Ei! Benidorm! Esquece! O que é isso, meu? A moto, Luís, a moto 4 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Grava este momento que vou pôr a puta atrás Posso entrar, Rogério? O que é que orienta isso? O que é que orienta isso? Pega de... O que é que orienta isso? Deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar A do Luís era a primeira Oh, Luís, onde é que ele foi? O que é? Então, ele só foi olhar a ver isso comprar um carro, não sabe? Estou aqui na Esquinheira Não sabe? Estou na Esquinheira? Vim aqui, estamos aqui todos O Ruben Aparece aqui, à beira da casa do Jairinho Vamos aqui, estamos aqui todos Aparece aqui É Ruben É Ruben É Ruben Anda Nós esperamos que ir Olha aí Oh, o Jair O que é que tem? Sabes, sabes, oh Não Ela estava a dar rateres Oh, Jair Ela estava a dar rateres Oh, Jair Não sei Ela estava a dar rateres Mas anda Vista, é o Ruben É o Ruben É? Mas a malta está toda podre A malta mal chega aí Temos um vídeo para te mostrar, Jair Temos um vídeo para te mostrar, João Tchau Tchau